Fala galera, estamos agora na Rua Santa Santa Clara em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro Hoje a gente veio buscar o nosso personagem que se chama Peter Muitos de vocês ainda não conhecem o cara, mas eu já aviso que ele é surfista, cantor, diretor de um documentário premiado nos Estados Unidos E ele veio aqui pro Rio pra gravar o último videoclipe do último sucesso dele Só que hoje o Zona de Impacto vai botar o cara pra ralar Ele vai surfar, ele vai filmar e vai dar entrevista pra gente Vai ralar, a gente falou que ele ia ralar, vai ter que ralar Vamos lá, vamos conhecer esse cara Vamos embora Peter, tudo bom? Bom dia, tudo bem preparado hoje pra mostrar o seu ponto de vista do Rio? Acho que sim Você veio fazer imagens pro seu clipe? Oh, sim, pra uma música aqui E por que o Brasil? Ah, acho que o Brasil tem uma vibração Tem muitas cores Você curte os brasileiros e curte o Brasil? Adoro o Brasil também Pra mim o Brasil é melhor De todos os países que tem visitado A gente vai entregar uma câmera na sua mão Você topa? Tá bom Então, ó, Angelo Vamos entregar essa câmera pra ele? Vai tá na mão do diretor agora, hein? Tá na mão do Peter Hoje a entrevista Você que faz A gente faz Você filma E vamos conhecer o surf carioca Vamos pro arcoador E você é envolvido não só no esporte, né? Você como praticante do surf Mas também foi diretor Produtor Autor De um documentário premiado nos Estados Unidos Foi o documentário da Sofia, né? Campeão mundial de surf A gente vai ter um documentário Tá bom, bro. Vamos lá pra te escolher o pranchinho ali. Mas não tá fazendo o meu trabalho. Tá, boa onda, vem. Epa! Ah, quero ir. Vou pegar. Vamos lá, vamos lá. Eu telefonia eша, vamos? Vamos lá. Fruin' a crater trail Sunset is at too high, I said sail Now, now sail Now, now sail She soothed my soul Cause life froze, it blows She set me free, yeah, will raise humanity, yeah She soothed my soul Cause God only knows What will be, yeah, and where we're gonna roll What will be, yeah, and where we're gonna roll What will be, yeah, and where we're gonna roll What will be, yeah, and where we're gonna roll What will be, yeah, and where we're gonna roll E aí 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 E aí